E amanhã a gente tem evento de graça pra criançada, sabe o que é? É a primeira gincana que dizemassa. Vai ser lá no Parque Linear, no Vergel do Lago. Quem traz detalhes da programação ao vivo com a gente é o Ivan, Ivan Lemos, que vai falar do assunto. Como é essa história, Ivan? Fiquei curiosa. Bia, tem um monte de brincadeira lúdica, tenho certeza que algumas delas você já brincou, eu também. E aí o pessoal vai botar criançadas, adolescentes, pra praticar essas brincadeiras de antigamente que são esquecidas, porque muita gente fica ali no celular. E aí vai ser a partir das 8 da manhã, quem vai me contar mais detalhes é o Júnior Calheiros, que é coordenador de eventos da Secretaria de Esportes de Maceió Júnior. Boa noite. Tem brincadeira aí que às vezes essas crianças aí novas talvez nem conheçam, né? Isso, boa noite Ivan, boa noite a todos, boa noite Bia. É mais uma ação da nossa Secretaria Municipal de Esportes, nossa primeira gincana Kids, né? Além das ações, vai ter muita brincadeira lúdica, como você mesmo já falou, pipoca, algodão doce. Ainda tem mais a banda Brincar com Você pra encerrar o evento, né? Esporte é vida e a gente mexe fisicamente, psicologicamente. E as crianças, como você falou, que só querem brincar no celular, joguinho, a gente vai estar lá fazendo esporte, educação, esportiva e muita brincadeira lúdica pra vocês. Vamos contar um pouco melhor aí sobre essas brincadeiras lúdicas. Eu vi que tem corrida de saco, me conta um pouquinho melhor sobre que brincadeiras são essas, porque tem gente que nem conhece as criaduras novas. É verdade, tem ó, ludo, tem dama, tem amarelinha, tem corrida de saco, tem dança da laranja, tem fute mesa e muito esporte pra todo mundo. E aí, como faz pra chegar? Só chegar, tem que estar com o responsável, como é? Isso, todas as crianças de 6 a 14 anos, tem que estar com os responsáveis, com seus pais, tios, seja o seu responsável, só chegar lá no Parque Linear amanhã no Vegel, que vai estar tudo ok. Tudo preparado? A partir de 8 horas da manhã vai estar que hora? De 8 às 13. E aí o responsável tem que estar com algum documento? Isso, com algum documento pra gente se respaldar e dizer que a criança está com o seu responsável pra gente participar. Tem música, inclusive, né? Tem música, tem banda brincar com você, encerrando, de 10 às 11 e meia, com banda brincar com você. E aí, sobre essa questão da brincadeira, do esporte, é muito importante, você já abriu falando sobre isso, muito importante, porque essas crianças, elas têm uma qualidade de vida e entendam a importância de praticar esse esporte, de brincar mesmo com a mente, não que seja só com o celular. Isso, nós da Secretaria Municipal do Esporte, nós nos preocupamos muito com isso, né? A gente, fazendo atividades adultas, pensamos nas crianças, por quê? Só querem ficar celular, brincando, não tem mais esporte, né? E esporte é vida. Por isso que a nossa preocupação agora é mexer com os baixinhos. Júnior, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, no Parque Linear, que fica no Vegelo Lago, é a primeira gincana. Tem várias brincadeiras, jogo da velha humano, como deve ser, hein, Bia? Eu já brinquei de jogo da velha quando era criança, acredito que essas crianças novinhas aí de hoje em dia não sabem não, viu? Volto com você. E aí E aí